Glória a Jesus Cristo, meus queridos, meus irmãos, a paz bendita do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para celebrar ao Senhor, cultuarmos e bendizermos ao nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém. Bom estar na presença do Senhor, não obstante termos essa distância por conta do isolamento social, contudo estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, você aí de sua casa, onde quer que você esteja, e nós aqui na igreja, eu e Ana Kelly, e juntos estaremos celebrando ao Senhor, baixa um pouquinho o teu som que está vindo um retorno para mim aqui. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, mesmo estando na sua casa, um momento de bendizer, de louvar ao Senhor, obrigado Senhor por todas as coisas, obrigado Senhor porque tu és fiel em nossas vidas, obrigado Senhor por todas as dádivas e por tudo aquilo que tu és, não apenas por aquilo que tu tens nos dado e feito por nós, mas por aquilo que tu és em nós, só temos motivo para te dizer muito obrigado, muito obrigado por tudo, recebe a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, e que teu Espírito Santo nos capacite nessa noite, e que sejamos edificados pela tua palavra, sejamos enriquecidos, abençoados pela tua palavra nessa noite, e que tu recebas o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Teu orgulho, já de humildade, já de humildade, já de humildade, já de humildade, cobitamento, já de humildade, já de humildade, já de humildade, já de humildade. Eu quero o que você quer, Eu quero o que você quer, Eu quero o que você quer.. Seja com o meu rio, já que, ao meu lado, já que, em ti, meu pedido, Toca o amor que falha que te amo, a cor do Senhor, o amor que não te compras, Quem te merece, o amor que ganha, de graça nos recebe, Eu quero viver, é fácil eu quero viver, eu quero você, eu quero viver, eu quero saber. Eu quero com Deus, eu quero com Deus, meu amado é mais belo em mim. De milhares, de milhares, meu amado é mais belo em mim. De milhares, de milhares, meu amado é mais belo em mim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu digo pra Deus que eu quero conhecer E assim como eu sei a Deus Conhecer ao Senhor E prosseguir neste conhecimento Não apenas conhecer ao Senhor, mas Continuar Conhecendo a Deus Pois muito mais temos a conhecer dele Mais esse tempo é revelado pra nós Ele é infinito E muito mais temos a conhecer dele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus! Glória ao nome daquele que é tigreo Toda honra, toda glória, todo louvor Tudo pertence a Ele Porque dEle e por Ele Disse Paulo em Romanos Capítulo 11, verso 36 Porque dEle e por Ele E para Ele são todas as coisas A Ele, pois, a glória Eternamente Amém! Tudo pertence a Ele Tudo foi criado por Ele E sem Ele, nada do que foi feito Se fez E por isso nós tributamos ao Senhor A nossa adoração A nossa alegria Nós tributamos e adoramos ao Senhor Porque Ele é digno Porque Ele é digno Porque Ele é digno Amém! Vamos cantar uma canção Muita díga Muita díga Muita interessante Muita díga 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 Amém. Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo e tu pode te ouvir. Tão certo como eu te falo e tu pode te ouvir. Tão certo como eu te falo e tu pode te ouvir. E nos comentários da live de manhã, o comentário foi sempre os mesmos e todas as pessoas diziam as mesmas coisas. Precisamos de avivamento. Necessitamos de avivamento, sobretudo nesse contexto que estamos vivendo, neste momento em que estamos vivendo. Precisamos de avivamento. E quero lembrar-vos que avivamento significa tornar-se novo, mais forte, mais intenso, mais vivo. Como também significa preservar. Nesse período que nós estamos passando por momentos difíceis, se nós não conseguimos intensificar a nossa vida espiritual. Contudo, precisamos preservar a nossa vida espiritual. Eis o detalhe. Se não conseguimos intensificar, fortalecer, aumentar o nível de espiritualidade, se não conseguimos galgar mais algumas posições na esfera espiritual, por assim dizer. Pelo menos temos que preservar a que temos, e não a diminuirmos, ou quem sabe a perdermos. Mas a nossa oração, o nosso desejo, e a reflexão nessa noite vai falar exatamente sobre isso. É que nós continuemos avivados, e que busquemos mais avivamento, mais intensidade, busquemos mais força, preservemos-nos muito mais. É hora de nos mantermos vivos. Amém? Vamos refletir o mesmo texto de Abacuque, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Vou me atentar mais para o verso 2, mas vou ler o 1 e o 2, que diz exatamente assim. Eu estou com uma tradução diferente agora à noite. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, conhecida como NVI. Diz assim, a oração de Abacuque, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou relever o verso 2. Senhor, disse Abacuque, em sua oração, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Nesse texto, Abacuque, ora o Senhor. Em todo o capítulo 3, na verdade, todo o livro de Abacuque é uma oração. Capítulo 1, ele ora. Capítulo 2, ele ora. Capítulo 3, também, ele ora. E é o nosso objeto de reflexão. Ele diz, então, ouvi. E eu expliquei isso pela manhã de maneira mais detalhada. Só relembrando o que falamos pela manhã, porque vamos dar continuidade. Ouvi. Ele ouviu a fama do Senhor. Como Deus libertou o povo de Israel. Ele ouviu falar do êxodo. Como o povo tirou, como Deus tirou o povo do Egito. e preservou no deserto, de maneira que suas vestes, sapatos, nada disso acabava. E o alimento vinha dos céus, a água brotava da rocha. Deus preservou com sua mão poderosa. E ele, então, disse, ouvi. Ele ouviu falar da fama. Tua palavra. Ele ouviu o decreto. Ele ouviu o juízo. Ele ouviu o registro. As raízes históricas. Ele ouviu os registros da libertação do povo de Israel, de lá do Egito. Estava registrado nas crônicas, que nós chamamos de cânon sagrado. Há um registro. E havia um registro. E eles sabiam porque de pai para filho se contava a história de como Deus havia agido desde o período de Abraão, em que se começou ou se formou um novo povo. Ele ouviu falar como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Temi. Pensar no êxodo causava temor em Abacuque. E eu quero lembrar que temor não é ter medo. Muito embora causasse pavor pelo juízo de Deus. Mas temor significa respeito. Temor significa reverência. E é isso que Abacuque estava dizendo. Eu temi. Muito embora o povo não tenha temido a Deus em todo o seu percurso. Como hoje também não tememos a Deus como deveríamos temer. Não respeitamos. Não reverenciamos como deveríamos reverenciar. Mas ele disse então, temi. E aí ele clama gritando. Aviva, ó Senhor. Que Deus produza redenção pelo seu poder nessa geração. Na geração de Abacuque. Essa era a oração dele. A fala, o clamor dele. Aviva, ó Senhor. A tua obra. Produza, ó Deus. A mesma redenção que tu produziste lá no êxodo. Tirando o povo do Egito. E o povo que foi desobediente, o Senhor agiu de misericórdia. No meio dos anos. Nos últimos tempos da nossa história. Da nossa época. No nosso tempo. Era exatamente isso que Abacuque estava orando. E essa deve ser a nossa oração pelo nosso tempo. Pelo nosso contexto atual. Aviva, Senhor. A tua obra. No meio dos anos. Nesse período que nós estamos vivendo. Notifica-as. Faz-as conhecida. Ou seja. Faz-te a ti mesmo conhecido a todos os povos. Isso é reflexivo. Deus já é conhecido pela palavra que nós pregamos. Verdade? Deus é conhecido pela vida que nós vivemos. Quem nos conheceu antes. E quem nos conhece agora. Sabe de como Deus mudou e transformou a nossa vida. Isso é reflexivo. E era isso que Abacuque estava dizendo. Faz-te a ti mesmo conhecido. Que as pessoas conheçam o Deus como um Deus poderoso. Que as pessoas conheçam a ti como um Deus que tem o controle de todas as coisas. Que as pessoas conheçam a ti como um Deus que tem misericórdia e que age pela graça. Mas também que é juiz. E que é o Todo-Poderoso. Que é aquele que tem o controle de tudo nas mãos. Faz-te a ti mesmo conhecido. Disse Abacuque na oração. E por fim ele diz. Na ira, lembra das misericórdias. Na agitação, no medo. Num período em que nós ficamos perplexos. E que muitas vezes perdemos a nossa fé. Ou a diminuímos. Achando que... Deus perdeu o controle. Porque parece-nos que cabe aos homens. Fazer as coisas e fazerem acontecerem. E nada acontecem com eles. Porque os juízos que nós conhecemos no Antigo Testamento. Eles não acontecem hoje. Mas ainda que achemos. Ainda que pensemos que Deus nos deixou a deriva. Temos que continuar acreditando em Deus. E deixar esse pensamento negativismo de lado. Ou negativista de lado. Já visto que é pensamento. Precisamos continuar acreditando em Deus. Confiando nele. Que ele continua sendo o soberano. Aquele que tem o controle de tudo nas mãos. E muito embora estejamos vivendo momentos difíceis e de terror. Deus ainda está agindo. Amém? Deus ainda está agindo. Deus continua agindo. E é por isso que precisamos. Preservar a nossa fé. Preservar a nossa confiança. E isso é avivamento. Avivamento é preservar. Avivamento é tornar-se mais vivo. Ou manter-se vivo. Manter-se mais intenso. E aí eu pergunto a você. Reflita. Quando é que nós precisamos de avivamento? Quando é que nós precisamos de avivamento? Quando? Quando é que você precisa de avivamento? Quando é que eu preciso de avivamento? Quero trazer rapidamente aqui em três partes. Mostrando quando é que nós precisamos de avivamento. Quando é que eu e você precisamos de avivamento? Precisamos de avivamento quando não temos ânimo para orar. Em primeiro lugar. Nós precisamos de avivamento quando a oração se torna um fardo em nossas vidas. Precisamos de avivamento quando dobrar os joelhos para aclamar ao Senhor se torna um fardo. Se torna um pesadelo para nós. Se torna algo insustentável. Precisamos de avivamento quando não temos mais motivos para orar. Muito embora motivos tenhamos demais. Mas quando não tivermos ânimo para orar. Irmãos. É difícil dizer isso, mas é uma realidade. E são duras verdades difíceis de serem engolidas, mas necessário que sejam. Nosso tempo de oração é muito pequeno. Com relação àquilo que nós necessitamos para manter uma intimidade com Deus. Ou para mantermos um nível mais profundo de intimidade com Deus. Não precisamos ir muito longe. Basta pensar no tempo que nós passamos orando ao Senhor. Quanto tempo você passa orando ao Senhor? Por que você ora? Quais motivos tem levado você? Quais motivos tem me levado? Quais motivos tem nos levado a orar ao Senhor? Imagino que nesse período em que este vírus se espalhou por todo o planeta. O coronavírus. Ou Covid-19, como também é conhecido. As pessoas passaram a orar mais. As pessoas passaram a clamar mais. As pessoas buscaram mais oração. E as pessoas começaram a convidar via meios sociais. Digo, virtuais. As redes sociais só se viam pessoas falando. Precisamos orar. Precisamos clamar. Precisamos orar. Mas por que não fazíamos isso antes deste vírus chegar à população? Imagino, eu já falei sobre isso. No capítulo 6. Do livro de Daniel, versículo 10. Daniel não foi orar porque o rei Dario havia decretado que todo aquele que não se dobrasse perante a sua imagem. Seria lançado em uma cova de leões. Ele não foi orar por causa disso. Ele já orava antes do decreto. Quando tudo estava muito bem com ele. Portanto, não temos desculpas. E as desculpas que arrumamos como Covid-19 são desculpas esfarrapadas. Porque nós não oramos ao Senhor quando as coisas estão indo muito bem conosco. Nós nos esquecemos de Deus. Como se nós fôssemos os controladores das nossas próprias vidas. Nós não oramos ao Senhor quando tudo vai bem. Como nós oramos quando tudo está dando errado. Por isso, nós precisamos de avivamento quando orar se torna um fardo. Muitas pessoas têm orado insistentemente. Mas isso tem sido um fardo. Por quê? Porque não tem esta prática de oração. Não tem esta vida de oração. Não é uma convivência diária. Não é uma vivência diária a prática da oração. Por isso, tem se tornado um fardo para muitas pessoas. E isso tem sido notório. Quando se marca uma reunião de oração na igreja, digo por igreja Batista e Oxadai. Não pelas outras. Mas digo aqui, eu convivo, sou membro e pastoreio. Ora, não são todas as pessoas que vêm. Não é a maioria que está aqui para orar. São sempre um pouco dos membros que têm igreja. Membros e congregados. E quando digo pouco, digo pouquinho para não dizer pouquíssimos. Porque nós não temos essa cultura de orar. E orar não é uma cultura. Orar é uma necessidade. Quando nós tivermos dificuldades para orar. Quando formos orar e as palavras começarem a fugir da nossa mente. O que eu estava falando. Quando estivermos orando e o sono nos pegar. Isso quer dizer que está faltando intimidade com Deus. Isso quer dizer que nós precisamos de avivamento. Irmãos, quando nós estamos conversando com um amigo. E esse amigo é muito íntimo. Nós conversamos e conversamos e conversamos. E o tempo passa. Quando nós pensamos. Já passou uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas. E daí sucessivamente. E isso se dá não apenas presencialmente. Mas também pelo celular. Pelas redes sociais. Passamos tempo. Horas e horas conversando. Porque dá prazer conversar com aquele amigo íntimo. Portanto, quando nós oramos ao Senhor. E não conseguimos passar dez minutos. Vinte, trinta minutos. Uma hora, duas horas. Isso quer dizer que nós não somos íntimos de Deus. Isso quer dizer que Deus não é o nosso amigo íntimo. Então isso significa que nós precisamos de avivamento. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Se quisermos sobreviver a esta era difícil, precisamos de avivamento. Gente, é uma questão de sobrevivência. Precisamos de avivamento. Quando orar se torna um fardo. Quando não temos ânimo para orar, precisamos de avivamento. Segundo lugar, precisamos de avivamento. Quando não temos ânimo para ler a Bíblia. Quando ler a Bíblia se torna um fardo. Dá sono, dá preguiça. Olhamos para a Bíblia como se fosse algo comum. Precisamos de avivamento. A leitura da Bíblia é imprescindível para que nós conheçamos ao Senhor. Porque por meio da oração nós falamos com Deus. E por meio da leitura da palavra, Deus fala conosco. Irmãos, a Bíblia é a maior e melhor profecia. Ela é inerrante, infalível. A palavra é a maior profecia e aquela que se cumpre cabalmente. Muitas pessoas estão frustradas, desanimadas. E desistiu até do evangelho da igreja. Por conta de profecias que não se cumpriram. Porque não eram profecias. Foram profetadas. Profecias que não se cumprem, continuam acontecendo. E as pessoas continuam atrás de profecias. Como se Deus só falasse por meio de A mais B. A maior profecia está aqui na palavra do Senhor. Ela é a maior profecia. E é nela que precisamos nos apoiar. Nos firmar. Ela é a profecia vinda direta de Deus. Da boca de Deus. Portanto, irmãos, vocês não precisam. Vocês não precisam ficar correndo atrás de A ou B. Para saber qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está em sua palavra. A profecia está aqui. Deus já disse o que é melhor para nós. Deus já nos ensinou o caminho. Basta a nós seguirmos esse caminho. Portanto, quando não temos ânimo para orar. Precisamos de avivamento. Quando dá sono de ler a Bíblia. Perdão. Quando dá sono de ler a Bíblia. Precisamos de avivamento. Quando dá preguiça de ler a Bíblia. Precisamos de avivamento. Quando não temos vontade de ler a Bíblia. Precisamos de avivamento. É assim que nós sabemos. Se estamos precisando de avivamento ou não. Quanto tempo você passa lendo a sua Bíblia. Como está a sua Bíblia. Quanto tempo você passa folheando. Buscando em Deus. Qual é a sua vontade. Qual é o seu caminho. Buscando as diretrizes para a sua vida. Porque é a palavra que norteia-nos. Ou pelo menos deveria nortear a nossa vida. O nosso caminho. Precisamos de avivamento. Quando não buscamos. Conhecer a Deus por meio da sua palavra. Aí falei enquanto estávamos cantando. Oséas diz. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Capítulo 6, versículo 4. E precisamos manter-se firme nesse propósito. De conhecer a palavra. Irmãos, não existe livro maior e melhor do que ler a Bíblia. Do que a Bíblia. Não existe coisa melhor. Do que passar o tempo lendo a Bíblia. Nesse período de isolamento social em que muitos estão em suas casas. Quantos capítulos da Bíblia você leu? Quantos livros da Bíblia você leu? Ao invés de passar tempo lendo a palavra. Passa tempo ouvindo e assistindo coisas que não convém. Precisamos averiguar a nossa conduta. E examinarmos-nos a nós mesmos. E observarmos. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de crente eu sou? É incrível, irmãos, como as pessoas não conhecem a Bíblia. Como não sabem nada da Bíblia. E aí qualquer vento de doutrina leva. Porque não está firmado na palavra. Não conhece o que está escrito nela. Nesse período. Está surgindo tantas e tantas profecias e pregações. E palavras como se fossem Deus falando. Que é uma vergonha. As pessoas utilizarem-se deste período. Principalmente os cristãos. Para estar falando coisas que Deus não falou. Como se Deus tivesse falado. Ai daquele que fizer isso. E o ai do Senhor vai se cumprir. Portanto, quando é que precisamos de avivamento? Primeiro lugar. Quando orar se torna um fardo. Quando é que precisamos de avivamento? Primeiro. Segundo. Quando ler a palavra se torna um fardo. Em terceiro lugar. Quando precisamos de avivamento? Quando congregar se torna um fardo. Primeiro. Quando não temos ânimo para orar. Segundo. Quando não temos ânimo para ler a Bíblia. Terceiro. Quando não temos ânimo para congregar. Quando não temos ânimo para congregar. Quando nós ficamos dando desculpas para não ir. Ah, não foi porque estava chovendo. Ah, não foi porque o sol estava muito quente. Não foi porque estava cansado. Não foi porque cheguei tarde do trabalho. Não foi porque a cabeça estava querendo doer. Não estava nem doendo. Estava querendo doer. Mas no outro dia para trabalhar. Pode estar fazendo chuva. Ou pode estar fazendo sol. Pode estar chovendo ou fazendo sol. Tem que trabalhar. A cabeça pode estar doendo. Ou pode estar querendo doer. Tem que trabalhar. Pode estar cansado ou descansado. Tem que trabalhar. Tem que ir para os outros lugares. Porque para igreja sempre damos desculpas. Porque para congregar sempre arrumamos desculpas. Isso é necessidade de avivamento. Quando congregar se torna um fardo. Não temos ânimo. Ah, eu vou porque senão o pastor vai ligar. Perguntando porque eu não fui. Ah, eu vou porque senão o irmão não vai me ver. Ah, eu vou porque eu já não fui domingo passado. Já não fui quarta. Já não fui. Irmãos, isso são desculpas esfarrapadas. E isso está revelando que nós precisamos de avivamento. Congregar também é um compromisso. O compromisso de ler a Bíblia. O compromisso de orar. O compromisso de congregar. Também é válido. E se nós não quisermos. Se é um fardo congregar. Se falta ânimo para vir à igreja congregar. Sinal vermelho. Isso é falta de avivamento. Se nós não quisermos vir à igreja para ouvir a palavra. Me permita ser bem sincero. Dificilmente pegaremos a Bíblia para ler em casa. Dificilmente oraremos. Só se as coisas começarem a dar tudo errado. Só se as coisas começarem a desandar. Aí sim procuramos orar e buscar a Deus. Porque só Ele tem solução para nos dar. Mas se não. Se nós não gostamos de congregar. Tampouco gostamos de orar e de ler a Bíblia. Me permita ser muito sincero. Isto é uma realidade. Eu estou falando daquilo que conheço. Estou falando embasado em conhecimento e experiência. É nisso que eu estou falando. Precisamos então de avivamento. Quando? Vou repetir. Não temos ânimo para orar. Não temos ânimo para ler a Bíblia. E não temos ânimo para congregar. Quando orar se torna um fardo. Quando ler a Bíblia se torna um fardo. Quando congregar se torna um fardo. Precisamos de avivamento. Daí me lembro do salmista no salmo 80, versículo 18. O salmista diz para o Senhor. Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Aviva-nos. Vivificar significa avivar. Até porque avivamento significa tornar-se vivo. Mais vivo. Então, quando o salmista no salmo 80, versículo 18. Ele disse, vivifica-me ou vivifica-nos. Invocaremos. Está falando ali no plural. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. O salmista está dizendo. Se eu for avivado, eu vou invocar o teu nome. Portanto, se eu não estou tendo forças para orar, para ler a Bíblia e para congregar. Precisamos de avivamento para que voltemos a ter vontade de orar. Vontade de ler a Bíblia e vontade de congregar. Amém? Precisamos de avivamento. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Um verdadeiro avivamento, ele muda as nossas prioridades. Guarde isso no seu coração. Um verdadeiro avivamento, ele muda as nossas prioridades. Se a minha prioridade é chegar em casa, cansado, tomar um banho, deitar na cama e dormir. Quando eu sou avivado, eu chego em casa. Vou tomar um banho e vou para o meu quarto orar e ler a palavra. Nos dias de culto, eu não vou para a cama dormir. Eu vou para a igreja congregar, porque o avivamento muda as nossas prioridades. Quando eu sou a minha prioridade, quando as minhas necessidades são as minhas prioridades. Ah, eu estou precisando de um avivamento. Porque depois do avivamento, as minhas prioridades serão ler a palavra, orar, congregar, buscar a Deus e fazer a sua obra. Porque o avivamento muda as nossas prioridades. Se a minha prioridade era assistir qualquer coisa, ler qualquer coisa. Depois do avivamento, a minha prioridade é ler a Bíblia e livros que falam da mesma e que edificam a nossa fé. É dobrar os joelhos, ou quem sabe sentado ou em pé mesmo. Não importa a posição corporal, o que importa é a posição da alma. Quando eu digo posição da alma, eu falo de humildade. Avivamento. O verdadeiro muda as nossas prioridades. E o avivamento só é verdadeiro quando ele é divino, quando ele vem do céu. É isso que nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Na descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, diz, capítulo 2 de Atos, versículo 2. E veio dos céus como um vento forte, um som forte, veemente impetuoso. O avivamento veio do céu. Não há avivamento verdadeiro que não seja divino. Por isso eu disse pela manhã que avivamento não é gritar, pular, sapatear. Não, isso não é avivamento. Avivamento é tornar-se vivo. Isso pode ser consequência do avivamento. Mas avivamento verdadeiro não é isso. Avivamento verdadeiro é estar diante de Deus, lendo a sua palavra, orando e congregando. Isso é avivamento verdadeiro e isso é produzido pelos céus. Há necessidade de buscar a Deus. Nós é que decidimos, porque nós é que decidimos as nossas prioridades. Mas o desejo está no coração, sim ou não. Isso depende de nós. Como estamos agora, neste exato momento. Talvez por conta do convite 19. Estamos até orando mais. Estamos até lendo mais a palavra. Mas antes disso acontecer. Como estava a nossa vida com Deus? Como estava o nosso relacionamento com Deus? Como estava? Qual o grau de intimidade? Qual é o nível de intimidade que temos com Deus? É alto ou baixo? Pequeno ou grande? O avivamento só é verdadeiro quando ele é produzido pelos céus. O salmista, no salmo 119, que é um salmo conhecido por demais nós, porque fala e enaltece a palavra de Deus. No versículo 37, ele disse, Desvia os meus olhos da vaidade e vivifica o meu caminho. O que o salmista está dizendo? Senhor, que os meus olhos se desviem da iniquidade, da maldade, da vaidade, da pornografia, da promiscuidade, da idolatria. E nós idolatramos a nós mesmos, quando priorizamos a nossa vida, ao invés de priorizar as coisas de Deus. Nos tornamos idólatras. E aí o salmista diz, desvia os meus olhos desta vaidade e vivifica o meu caminho. Vivifica-me para que eu possa trilhar o teu caminho. É isso que o salmista está dizendo. E todo aquele que, o salmista diz isso, lá no salmo 85, versículo 6. Aquele que está vivo, vivificado, avivado, ele adora e se alegra com Deus. O avivamento produz em nós vontade de adorar e de estar alegre diante do Senhor, de estar celebrando ao Senhor. E Abacuque teve isso. Não preciso nem dizer que você já sabe de qual é salteado quando fala de Abacuque 3, 17, 18 e 19, a parte A. Quando digo ainda que a figueira não floresce. Todo mundo já sabe dos demais. Abacuque teve alegria. Por quê? Porque ele orou dizendo, aviva-nos, Senhor. No versículo 2. Aí no versículo 17 ele já estava dizendo, eu estou alegre se eu tiver comida, se eu não tiver, se eu tiver as coisas, se eu não tiver, se tudo estiver bem, se tudo estiver ruim, eu vou continuar alegre. Porque o avivamento produz isso em nós. O avivamento produz alegria em nosso coração. O salmista no Salmo 119, versículo 25, ele disse, A minha alma está no pó, vivifica-me com a tua palavra. A minha alma está no pó, vivifica-me conforme a tua palavra, ou com a tua palavra, ou por meio da tua palavra, conforme a sua tradução. O salmista está dizendo, eu preciso de um avivamento. Nós precisamos de avivamento. Vou repetir. Quando não tivermos ânimo para orar. Quando não tivermos ânimo para ler a Bíblia. E quando não tivermos ânimo para congregar. Precisamos de avivamento. O avivamento é necessário porque o pecado é excessivo. O avivamento é necessário porque a religião é decadente. Infelizmente, infelizmente, esta é uma realidade. Quando falo religião, falo da religiosidade. E não no sentido literal. Do latim, religião significa religar. Que a religião religare do latim significa ligar um homem novamente a Deus. Por isso, religar. Re-ligião. Re-ligar. Mas falo no sentido de religiosidade. Por isso precisamos de avivamento. Porque a religião é decadente. Precisamos de avivamento também porque o juízo de Deus é iminente. Assim como Abacuque estava vendo o juízo de Deus sobre Judá. Ele disse, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz-a conhecida. E no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque estava dizendo e nós precisamos dizer isso. Porque o juízo do Senhor está iminente e é iminente. Deus está promovendo o juízo. E isso se dará por meio da vinda de Jesus Cristo. Quando arrebatará a sua igreja. Os demais que ficarem aqui ficarão para a grande tribulação. Depois virá os três anos e meio de bonança e os três anos e meio de castigo. De miséria. De fome. Se vocês estão achando que com esse vírus o planeta está em tormento. Que dirás na grande tribulação que o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai. Porque o Espírito Santo habita em nós, em mim e em você. Quando formos arrebatados, o Espírito Santo sairá da terra. Daí eu aproveito o gancho para lhe perguntar. Você tem certeza de que vai ser arrebatado? Você tem certeza de que vai morar no céu? Você tem certeza de que se Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, você irá? Se você estiver avivado, claro que você vai dizer sim. Eu tenho esta convicção. O salmista no Salmo 119, versículo 107, ele diz Senhor Estorflito, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me pela tua palavra. É essa palavra que nos torna vivos. Por isso precisamos ler. É estar orando ao Senhor. Faz com que nós preservemos em vida. Por isso precisamos orar. É estar congregando e que aprendemos a Deus na sociedade. Sociabilizando com os irmãos. E aprendendo mais. É que nós preservamos a nossa fé. Por isso, irmãos, precisamos de avivamento já. Precisamos de avivamento já porque ele é necessário. E ele é necessário porque o pecado está tomando conta das pessoas. Ele é excessivo. A religião é decadente. O juízo é iminente. Por isso, precisamos de avivamento já. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Avivamento é uma questão de sobrevivência. Você quer sobreviver a esta tribulação? Busque o avivamento. Procure o avivamento. Procure o avivamento. Porque é por meio dele que nós vamos preservar a nossa fé. Amém? Então, lembre-se sempre disso. Quando você tiver preguiça de ler a Bíblia, você está precisando de avivamento. Quando você tiver preguiça de orar, quando orar se tornar um fado, você está precisando de avivamento. Quando não der vontade de vir para a igreja, você está precisando de avivamento. Acredite, isto é uma realidade. Avivamento já. Avivamento constante. Precisamos de avivamento urgentemente. Precisamos de avivamento urgentemente. Amém? Busca o avivamento. Quero convidar você a orar por meio dessa canção, quem sabe? Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou...